FUDENÇÃO FUDENÇÃO Tira a sala do lugar, o duzento vai falar FUDENÇÃO Tira a sala do lugar, o duzento vai falar FUDENÇÃO PASTE PASTE Versão brasileira Que anjo! Distribuição Esquadrão Classe A! Previously on Bost Ah, nem acredito que estão reprisando todos os capítulos do Bost! Finalmente eu vou poder assistir as temporadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! E menos um! Finalmente vamos voltar para casa! Eu também quero voltar! E dessa vez nós vamos conseguir! Ah, que beleza! Ai, eu odeio falar no telefone! Que infortônio! É, alô? Funéria! Grande funéria! E aí, amiga? Futebol? Não! Não, eu tô vendo Bost! É, estão reprisando todas as temporadas, você acredita? Então, você não vai assistir a final do Brasileirão? É, não, não! Na verdade eu nem assisto futebol! Aliás, eu nem sei quem tá na final! Corinthians e Flamengo! Eu quero que se dane o Bost! Ha! O Bost é muito mais legal! Tem um monte de mistério! Urso polar na praia! A ilha! Sei! Enfim, é muito difícil de você entender, sabe, Funéria? Seriado é coisa de bicha! Bota logo no futebol que a gente tá indo pra aí! Ha! 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 Funéria! Nem perca o seu tempo! Se quiser vir aqui, beleza! Mas hoje na minha TV de LCD, só vai passar boste! Ouviu bem? Hein, Funéria? Alô? Oh! Eu, hein? Mulher maluca! Foda-se! Vamos invadir! Só assim voltaremos finalmente pra casa! É o que eu mais quero! Estar em casa! Mas você nunca estará em casa se não voltar para casa! E quem será que é uma hora dessas? Funéria! Fudêncio! Safeno! Que bom que vocês vieram, cara! Resolveram ver o boste comigo, não foi? É, talvez! Ah, legal, legal! Vocês passam muito tempo assistindo futebol, sabe? Olha só como o boste é legal! Vem cá! Mas hoje, coração, eu acho que finalmente sairemos da ilha! E voltaremos pra casa! Ai, cada infortúnio que botam na TV! Ei! Opa! É, ouca! Devolve o... O que vocês estão fazendo? Devolve o controle pra mim! Conrado! A gente não tá aqui pra assistir um seriado de merda que não acaba nunca! A gente tá aqui pra ver a final do Brasileirão! Na sua TV de LCD! Escuta aqui, Funéria! Se vocês vieram aqui pra ver a minha TV! Então, vocês vão ter que assistir a minha programação! E me dá isso aqui, Fudêncio! Mas essa merda dessa série não tem nenhum ator famoso! Tem, tem sim! Aquele cara que era de um outro seriado! Famoso também! Ah, mas que merda! Mi, 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 mi! O que você vai fazer, Fudêncio? Me solta! Me larga agora! Ai, ai, ai! Opa! Aí, não! Oi, oi! Para, Fudêncio! Para! Fudêncio, o que você tá fazendo? Ai! Au! Palhaçada! Fudêncio, abre essa maldita porta, Fudêncio! Eu tô avisando! E o jogo está emocionante! Mas continua 0 a 0! Zenaldo não fez o gol por pouco, bichas! Ufa! Ei, ei, ei! Seus animais invertebrados! Vocês estão me expulsando da minha própria casa! Isso é errado! Fudêncio, abre logo essa porta! Abre agora, que isso aqui é um absurdo! Olha, eu vou preparar uma linguistinha para a gente petiscar! Mas então o Rodoaldo passa para o José Valdo, o José Valdo vai para a direita, passa para o Cronoaldo e vai para a ponta direita também! Um bafão só, pessoal! E agora fique com mais uma mensagem de Jota Ramone! Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras! Você pensa que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho! É, amiguinhos, faltam 378 dias para o Natal! O que? Não, Popoto! Não é o Conrado, idiota! Ele saiu, mas pode vir para cá! Chama quem você quiser! Só não traz nenhum idiota igual a você! Fudêncio, abre essa maldita porta! Fudêncio, eu tô avisando! Eu tô avisando! Ah, filhas da puta, eu não sei porquê eu deixo estes filhas da puta entrarem na minha casa, entendeu? Mas eles vão ver só! Ah, vão! Mas que merda! É justo hoje que vai passar o boste todo, inteirinho! Ai, chefinho! Eu juro que estou fazendo de tudo! Mas esse cabo de TV a gato que nós fizemos está uma verdadeira caca! Caca vai virar seu nariz se você não consertar essa TV a gato agora mesmo! Eu te juro que o maior interessado em ver o boste sou eu! Imagina que eu ia perder aqueles homens gostosos na praia! Nem me fale! Continue tentando, continue tentando! Aí! Funcionou! Mas quem é essa hora? Com licença, tenente! Eu queria fazer uma denúncia! Depois você faz isso, menino! No momento eu... Estamos muito ocupados, hein? E agora, chefinho? Melhorou? Não! Ainda tá chuviscando muito! Mas, tenente! Eu ac... Aí! Foi quase! Aí! É quando eu dou uma apertadinha que funciona melhor? Eu vou apertar mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Isso! Faça isso! Eu fui expulso da minha própria casa, tenente Kevin! Vocês precisam fazer alguma coisa! Claro, claro! Amanhã a gente vê isso! Ai! Uhul! Arrasou! Ah! Voltou a funcionar! Mas que merda! Tinha que ser você! Olha, gente! Vocês precisam me ouvir! Eu tava lá assistindo boste em casa, aí uma galera invade a minha casa pra ver o campeonato de futebol e ainda me colocam pra fora, da minha própria casa! Ah! Não enche! Ai! Que tudo! Chefinho! Eu não fiz nada! Fez sim! Se mexeu! Aí voltou o chuvisco! Ah! Voltou! Ai! Thanks, God! E você fica parado aí, hein? Eu não quero que você mova um fio pelas próximas quatro temporadas! Ai, chefinho! Não é minha culpa! A gente podia aproveitar a propina dos camelôs e pagar uma assinatura de verdade! Essa propina já está comprometida! Mas que merda! Você falou! Você disse que tava assistindo boste na sua casa! É, tenente! Eles tão lá vendo boste! E eu tô aqui pra fora! Entendeu? Pra fora da minha própria casa! Mas invasão de domicílio, tenente! Expulsão de proprietário é crime! Gravíssimo! São dois crimes! E aonde fica a sua casa? Yes! Se fuderam! Escroto! Agora eu quero ver quem é escroto! Ai, tá tudo a mesma coisa! O Josivaldo passou pra Josivaldo! Rivaldo pega e passa para Josivaldo! Josivaldo passa novamente para Rosiclinde! Rosiclinde passa para Rosivaldo! Rosivaldo devolve para Rosiclinde! Ai, nossa, perdi. É aquela casa ali, ó. Ainda bem que existe justiça nesse nosso país. Ah, é você, Fudêncio? Como é que você não disse que era o pequeno Stallone Cobra? Me? Ué, e isso muda alguma coisa? Claro que muda. É, então nós queríamos assistir ao Boste aí na sua TV, mas já que é você que está aí, podemos negociar. Homens, me passe a propina dos camelôs. Mas, chefilho, esse dinheiro era pra nós. É o nosso futuro juntos. Para de chorar, depois a gente suborna mais uns. Então, com esse dinheiro vocês podem comprar não só uma TV, como um cinema inteiro para assistir em futebol. Tem bebida de graça lá? Mi, 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 mi. Claro, e charutos, cartolas, globais, ex-BBBs. Porra, quer dizer que a gente vai ver o jogo do camarote? Com tudo pago? Ha, ha, é um milagre, meu Deus do céu. Mas nós não queremos você por aqui. É isso aí, bem feito. Nada como uma autoridade pra botar vocês pra fora. Seus bandidos. Agora, xispem. Xispem da minha casa. Vamos, vamos, vamos. Xispa, xispa. Cala essa boca, estamos tentando assistir. É. Chefinho, não acredito que vamos ver boste pelo home theater. Adoro. Ai, olha, que bom que deu tudo certo, viu? Opa, tenente Kevin, oi, tudo bom? Eu fiquei pra fora aqui da porta. Abre aqui. Oi, eu quero ver boste. Abre que eu quero ver boste também. É, precisamos de privacidade. Ah, não, eu não tô acreditando. Isso não pode estar acontecendo comigo. Ô, a casa é minha, cês tão entendendo? Eu tenho o direito de entrar aí a hora que eu quiser e a hora que eu bem entender. Absurdo. Ai, mas eu só me fodo nessa merda. E agora fique com mais uma mensagem de Jota Ramone. Luz que traz o Natal, traga ao mundo a eterna paz. Esses são os votos de Fudeixo e seus amigos e de Jota Ramone. É, amiguinhos, faltam 378 dias para o Natal.